O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu nesta segunda-feira com o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Um dos temas da reunião foi o fortalecimento da democracia. E nesta terça-feira, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça devem analisar a PEC da Transição, que retira os recursos do Programa de Transferência de Renda do teto de gastos do governo federal. Após a avaliação da CCJ, a PEC da Transição deve seguir para a votação no Plenário do Senado já na quarta-feira. Para ser aprovada, a proposta precisa dos votos de pelo menos 49 senadores e 308 deputados em dois turnos de votação. Segundo o relator-geral do Projeto de Orçamento para 2023, senador Marcelo Castro, a proposta deve permitir o atual Auxílio Brasil fora do teto por dois anos e não quatro, como estava no texto original. Ao todo, a PEC da Transição prevê a liberação de R$ 198 bilhões. O valor como está hoje é excepcionalizando do teto de gastos o programa Bolsa Família, que são exatamente R$ 175 bilhões. E tem mais R$ 23 bilhões de investimento quando houver excesso de arrecadação. E nesta segunda-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Na reunião, foram tratados temas como mudanças climáticas, cooperação científico-tecnológica, desenvolvimento sustentável, fortalecimento da democracia e reforma de mecanismos de governança global, como o Conselho de Segurança da ONU. O Jake Sullivan relembrou o discurso do Biden em que ele reconhece a necessidade dessa reforma e, enfim, de uma representação adequada. Ele mencionou a América Latina e a África, inclusive. Em uma rede social, Lula afirmou que recebeu do Conselheiro de Segurança norte-americano um convite do presidente Joe Biden para visitar os Estados Unidos. A visita ainda não tem data para acontecer. A única coisa que foi falada é que provavelmente ele disse, eu acho, usando as palavras, ele não excluiu, mas ele disse, eu acho que terá que ser depois da posse, provavelmente em janeiro.